Fala pessoal, tudo bem? Se vocês estão de volta aqui nesse vídeo, é porque vocês estão querendo conhecer a terceira dica que eu vou passar para vocês para facilitar a venda do seu imóvel. Você está pensando, decidiu vender o seu imóvel, mas não sabe quais caminhos tomar. Então, eu já falei de duas dicas que estão nos vídeos, vou deixar a descrição aqui embaixo, deixar o link para vocês assistirem depois, mas vamos agora para a terceira dica. Meu nome é André Felipe, sou corretor de imóveis aqui em Ribeirão Preto e espero ajudar vocês. Bom, a terceira dica que eu quero mostrar, que eu quero falar para vocês é a questão da definição do preço do imóvel. Ele precisa estar enquadrado em uma faixa de preço onde imóveis similares estarão dentro daquela faixa de preço. Por exemplo, você tem um imóvel de três suítes, tem piscina, tem varanda gourmet, vaga de garagem para quatro carros e está localizado na zona sul de Ribeirão. Vamos supor que ir em um condomínio, em uma alfavira, vamos voltar para a alfavira que é mais fácil. Eu acho que todo mundo já ouviu falar. E você precisa entender o que o mercado está pagando nesse tipo de casa, nesse perfil de casa. Então, você vai pesquisar casas exatamente nesse perfil. Você vai digitar lá na internet, no Google ou no YouTube. No Google, né? Casa à venda com três dormitórios, tendo três suítes, vaga de garagem para quatro carros. O que mais que eu falei? Varanda gourmet e piscina. Você não vai digitar lá apartamentos à venda com um dormitório, uma suíte, sem piscina e na zona leste da cidade. Não, você não vai, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui bem exagerado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para você entender. Precisa pegar o mais próximo possível, o perfil mais idêntico possível do seu imóvel. Então, você vai fazer isso, vai digitar lá e ele vai passar uma lista, vai aparecer um monte de imóvel. O que você vai fazer? Você vai pegar, pega uma amostragem aí de dez imóveis pelo menos, soma todos os valores, divide pelo número de imóveis que você pegou, você vai chegar na média. Então, chegou na média do imóvel. Vamos supor que a média do seu imóvel para venda é 500 mil. Então, 500 mil, tudo que tiver, quais que se enquadram na média? Que tipo de imóvel que vai enquadrar acima da média, na média e abaixo da média? Eu diria que quem está acima da média, imprecificou o imóvel acima da média, é aquela pessoa que ou não tem noção do que fez, fez sem querer, ou ela não tem pressa para vender, ela quer vender, mas não tem pressa para vender, vai vender se tiver um lucro maior. Quem está abaixo da média? Aquela pessoa que precisa vender desesperadamente, de qualquer forma, tem dívidas para pagar, ou às vezes até vai perder o imóvel. Então, joga o preço lá para baixo, porque você vai ter mais visibilidade e vai ter mais facilidade para venda, com certeza. Porque se uma pessoa pega um imóvel de mesmo perfil e tem uma com preço menor, qual que ela vai comprar? De preço menor. Não é só isso que define, mas já é um ponto a se definir ali na hora de uma compra. E quem que vai ficar na média? É o perfil mais comum, que é aquela pessoa que quer vender, não quer ter prejuízo, mas quer ter um lucro, mas também não necessita de um lucro tão alto. Então, você precisa entender o que você quer, qual que é o seu momento de vida. Você está no perfil médio, acima da média ou abaixo? Você pode mudar durante o período de que você está vendendo imóvel? Ah, eu estava aqui, eu quero mudar o preço. Pode, mas sempre procure estar dentro daquela sua necessidade. Então, é basicamente isso. Então, define o preço de acordo com o que o mercado está pagando. Não adianta você querer jogar lá para cima ou lá para baixo ou um preço qualquer, sendo que você não sabe o preço que o mercado está indo atrás. A pessoa vai, às vezes, lá pesquisar, procura imóvel assim, assim, assado, procura imóvel de preço tal, tal. Ela não vai aparecer na pesquisa dela. Então, procure sempre colocar o seu imóvel de acordo com o preço de mercado. Quem vai mandar na venda é o mercado. Não sei que seu imóvel seja muito perfeito, mas aí com certeza seu imóvel estiver perfeitinho e vai estar com o preço lá em cima. É o mercado, é o mercado, é o, às vezes, o corretor que está atendendo, a corretora. Então, tem muitas situações que definem a compra de imóvel, mas o preço é determinante. O preço, ele conta muito na compra de imóvel. Acredito que, às vezes, até mais do que 50% da compra do imóvel depende da questão de preço. Tá bom? Então, se você entendeu, se você gostou, dá um joinha aí. Se você não entendeu, manda a sua pergunta. Pode mandar suas sugestões de vídeo também, suas dúvidas, que eu faço questão de responder. E se você estiver vendendo imóveis, principalmente na Zona Sul e BNP, entra em contato comigo, faço questão de te ajudar. E se você estiver buscando para comprar também, pode contar comigo. Eu tenho muita opção na cidade, aqui principalmente. Principalmente não, eu trabalho mais exclusivamente Zona Sul e um pouquinho da Zona Leste. Então, se você está buscando imóvel nessa localização, conta comigo aí, me chama, meu telefone está aqui embaixo. Tenho certeza que eu vou te ajudar. Beleza? Valeu, um abraço, fui!